Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari Aparece, arrumando aqui o celular, perdão Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junto E vocês que estão conosco no canal Sem a participação de vocês, não tem como Está passando agora, primeira vez Não conhece o canal? Divulga pra todos Seus amigos, todos seus contatos, quanto mais Parceiros, melhor E se não conhece, vai conhecendo Conhecendo, curtindo, manda pra galera Quanto mais gente conosco, melhor E mais opiniões, né? E quero ressaltar mais uma vez, obrigado aos inscritos de ontem Aos de hoje, aos de sempre A vocês que gostam do que eu posto A vocês que me criticam, a vocês que dão sugestões Sem o trabalho de vocês Não dá pra fazer nada Bom, como eu prometi, falando ainda sobre TV aberta Esses assuntos eu acho que eu ia soltar mais pra frente Mas pra rechear um pouco o domingo Não ficar só com futebol Isso daí Foi uma constatação Em torno de umas duas semanas atrás Mais ou menos Em comentários lá De vídeos Do próprio YouTube De outros canais que a gente tem Ligação, né? Tem como se fosse uma espécie de afiliação ali Que é inscrito No caso, inscrição É isso Quem tem inscrição, por sinal Que o SBT Voltou mais notícias do SBT A produzir programas Primeiro Essa informação Acho que tem em torno de um mês atrás também Que eu constatei em chamadas De programação do SBT Eles voltaram Com o Bake Off Brasil, né? Aquele maravilhoso programa Com todo respeito Que fala sobre doces e tal Com aquele chefe francês Que eu esqueço o nome Enfim O que eu ia comentar antes Porém lembrei desse agora Não faz mal É o Esquadrão da Moda, né? Que também voltou Com programas inéditos no SBT É, está na hora, né? Ninguém aguenta mais reprise Ficar preso em casa Por um crime que não cometeu Toda essa história, né? Mas isso é bom Se está voltando É porque vai melhorando Esquadrão da Moda no SBT Com temporada inédita E o Bake Off Brasil O Esquadrão da Moda também Que o pessoal, né? Que é com a O Armando Grunde E a Isabela Fiorentino Eles que A pessoa lá que não tem Pra quem não sabe, né? Pessoa que não Está com um visual legal Uma roupa legal Eles tentam Dar um banho de loja na pessoa E mudar os Vamos dizer assim Vícios De estilo de roupa Que às vezes não combina Com aquela pessoa É isso Mas o que vocês acham? Pois é, ainda bem, né? De tanta reprise Ninguém aguenta mais Aonde a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Um ótimo domingo a todos Uma ótima semana Que a Santíssima Trindade Nossa Senhora Nos abençoe E muito obrigado por tudo Que Deus lhes pague Por toda a atenção Que vocês dão a mim Aos vídeos Aos vídeos que eu posto Aos vídeos que eu compartilho Sem a participação de vocês Não dá Chique na bota Até a próxima Uou!